Quais os reflexos da pandemia, do novo coronavírus e do isolamento social com redução da atividade econômica em relação à natureza, mãe natureza? Este é o tema de hoje do nosso programa Democracia, que promove uma conexão com o Marcelo Maisonete Duarte, ele que é biólogo, doutor em ecologia e professor adjunto da UERGS em São Francisco de Paula, também com o Luiz Felipe Kunz, médico veterinário, foi diretor de licenciamento ambiental do IBAMA e também ligado à Secretaria da Saúde. E também com o Rodrigo Cambará, biólogo e doutor em ecologia ligado ao Instituto Chico Mendes. Eu começo com os nossos convidados, agradecendo a presença de todos e eu quero saber, começando pelo Marcelo, como é que tu estás, Marcelo, enfrentando este momento de pandemia, de isolamento, pessoalmente e profissionalmente? E nós temos aí uma quarentena já que passa de 100 dias aqui no Rio Grande do Sul. Marcelo. Bom, olá a todos. De minha parte, como a universidade ficou parada nesse período e agora, a partir de hoje, nós estamos retomando o primeiro semestre de uma maneira totalmente remota, então eu tenho me mantido em casa, né, no máximo do possível, e as atividades, todas as atividades da universidade têm sido de forma remota. A partir de hoje, iniciamos um semestre que vai até agosto só com disciplinas remotas, né, tentando com isso, pelo menos não ficar totalmente parados, né, perder o semestre. Sim, porque é um transtorno grande, né, de qualquer forma, né? É um transtorno muito grande, sem tu ter o contato pessoal com os alunos, assim, não é a mesma coisa, né, mas é o que se pode fazer no momento, então eu acho que algumas disciplinas, elas simplesmente não podem ser efetuadas de forma remota, mas aquelas onde haja, digamos, um conteúdo mais teórico, que tu possa discutir através de fóruns, né, com os alunos, coisa e tal, essas vão ser desenvolvidas. E também, né, uma coisa que é importante é os alunos terem acesso a isso que a gente está conseguindo, de alguma maneira, a própria Assembleia liberou um recurso para garantir a internet aos alunos e para o suficiente, né? Sim, isso é importantíssimo, né, sem isso não tem como haver a conexão. Eu queria ver com o Luiz Felipe Kunz, também, a tua experiência, como é que tu estás enfrentando, Luiz Felipe, esse momento de pandemia, pessoalmente e profissionalmente? Bom, pessoalmente, tenho mantido o isolamento o máximo possível, né, eu tenho sido responsável por fazer compras para três famílias, três residências de familiares, digamos assim, com familiares idosos, que não têm maior risco e não estão fazendo essas aquisições em mercados e feiras, então, eu tenho sido, até por trabalhar na área, ter trabalhado tantos anos na área da saúde e saber dos cuidados, tenho sido a pessoa que tem ido fazer essas atividades para os familiares, levar quando precisa levar o médico, alguma coisa assim, levar, só eu tenho sido mobilizado dentro da família para fazer isso. Profissionalmente, eu tive uma felicidade, talvez para esse momento, que me aposentei em janeiro, na Secretaria da Saúde do município de Porto Alegre, então, pude me dedicar à família e ficar mais próximo das atividades de casa sem ter o risco profissional de trabalho todos os dias, eu trabalhei nos últimos 12 anos diretamente no controle de endemias, trabalhava no controle da dengue, zika, chikungunya, no combate ao Aedes aegypti, que agora virou um ator secundário na área de saúde pública, apesar de ainda ser importante. Precisamos manter os cuidados, né, porque quando o foco parece único no coronavírus, esse ano nós tivemos muitos casos de dengue no estado, principalmente na região noroeste, quer dizer, essas outras doenças não cessam de ocorrer numa pandemia por um outro vírus. Seria bom se a gente pudesse combinar com as outras doenças e outros problemas para que eles ficassem em isolamento, infelizmente, eles não ficam necessariamente em isolamento. Eu queria ver, então, agora com o Rodrigo Cambará, que é biólogo, doutor em ecologia, também como é que está se virando neste momento, Rodrigo. Opa, saudações a todos, Antônio, Luiz Felipe, Marcelo. Bom, eu cheguei a ficar um mês, mais ou menos, em trabalho remoto, como se diz, né, mas depois não deu mais para segurar as demandas de fiscalização, combate a incêndios, vistorias de licenciamento ambiental do próprio, que o próprio Ministério Público Federal demanda, e recentemente, há duas semanas, foi no feriado de Corpus Christi, os parques nacionais onde eu trabalho, a Parados da Serra e Serra Geral, eles foram reabertos à visitação, né, com 40% dos visitantes, mas... Então, temos trabalhado também no controle disso, né. Tem sido assim, uma... E essa abertura, como é que tu está vendo, assim, é preocupante essa abertura dos parques ou tem como promover isso de forma segura? Olha, como eu vou lhe dizer, eu acho que o governo federal, juntamente com o governo estadual e das prefeituras, tem procurado adotar critérios objetivos, né, por exemplo, 40% só do máximo de visitantes, obrigatório o uso de máscara, vários procedimentos, protocolos, mas o problema é que fica muito na mão de cada visitante, né, e aí, às vezes, por exemplo, eles não respeitam, se aglomeram para tirar uma foto sem máscara, essas coisas, é bastante difícil de fiscalizar, vai muito da consciência de cada pessoa, né, de que ela está colocando em risco ela mesma, o grupo, né, e a gente pouco pode fazer em relação a isso. É, nem todo mundo está entendendo, talvez, a gravidade, né, desse problema, e a questão das máscaras, a gente vê aqui em Porto Alegre também, quando é obrigado para entrar num ônibus, ou numa loja, no mercado, as pessoas usam, mas saindo, né, a tendência é tirar. É uma dificuldade, é um transtorno, desconfortável, mas, acima de tudo, né, é uma segurança que precisa ser adotada. Quero retomar, então, com o Marcelo, biólogo, doutor em ecologia, e ligado ao Ergis. Marcelo, essa, sobre esse momento, eu falei na abertura, com o isolamento, as pessoas, né, mais em casa, uma grande quantidade, empresas do começo, né, fechadas, até mesmo as indústrias, houve uma redução da atividade econômica. Que tipo de impacto já deu para perceber? Porque nós temos alguns números que já foram divulgados, né, pela imprensa, pela mídia, falando em que a natureza, de alguma forma, deu uma respirada, o nível de poluição, desmatamento, foi reduzido. Isso se comprova, através de vocês, especialistas, estudiosos, nesse assunto? É, o que a gente pode dizer, assim, a gente, pelos dados que se obtêm, né, está havendo uma redução, né, nas emissões atmosféricas, ao mesmo tempo, está havendo um aumento de resíduos hospitalares, né, resíduos domésticos, que têm uma ação maior, né, digamos assim, nas pessoas ficando em casa, em termos de produção de resíduos, coisa e tal, uma série de questões, né, digamos assim, que estaria melhorando a situação. Mas a gente tem um dado, né, que é bem interessante, assim, o que a gente fala é que, em média, ou as informações que se tem, é que teria ocorrido uma redução de 5% das emissões atmosféricas, né, pô, isso é muito bom, redução de 5%, olha, parou tudo e reduziu 5%, só que a ONU estima que, para você manter as condições e melhorar o planeta, você precisaria reduzir entre 7,5%, né, por cento ao ano durante 10 anos. Então, veja, com todo esse esforço, a gente reduziu 5%, né, e a minha preocupação maior não é nem tanto com o que está acontecendo agora, é que quando se retomar a economia, né, se venha com uma fome de produção, de atropelamento, e todo mundo, digamos assim, querendo recuperar, né, a questão econômica, e que isso atropele tudo, né, que tudo seja, digamos assim, esse 5% que se economizou agora, talvez reflita num futuro, num aumento muito maior, né. Pois é, Luiz Felipe, falando em 5%, a percepção de quem não é do ramo e só observa, né, as notícias, a mim dava uma impressão que isso seria um índice ainda maior, me surpreende, né, ser apenas 5%, já que tanta coisa foi paralisada nesse período no mundo, né, no Brasil, aqui no Estado também, né, isso serve de alguma forma de alerta, como é que tu estás vendo essa, esse respiro, ao menos pequeno, mas que ocorreu, né, em relação à natureza, ao meio ambiente? O que nós podemos verificar é que, como se fala, esse aborda a questão globalmente, nós tivemos, de fato, uma redução que foi, primeiro a China reduziu, depois a Europa reduziu, depois os Estados Unidos e agora outros locais, América do Sul também, com menor impacto no nível de poluição global, por isso que esse percentual que muitas vezes localmente ele é maior, globalmente ele não chega a ter tanto significado assim, nós tivemos localmente mudanças boas de qualidade do ar, por exemplo, compostos de nitrogênio, material particulado, que principalmente é gerado pelo setor de transportes, esse material reduziu muito, então, se nós olharmos, isso foram fotos de várias cidades, mas mesmo aqui em Porto Alegre, apesar de nós termos nos últimos anos uma rede de monitoramento da qualidade do ar que foi desmantelada pela falta de interesse dos governos na sua manutenção, mas visualmente se percebe essa redução, se percebe também uma redução da geração do ruído da cidade, a geração de ruído que é geralmente pelo transporte, se nós acordarmos de manhã cedo, já tem um ruído como se fosse um rugido surdo, assim, de fundo, um ruído de fundo da cidade, e esse ruído diminuiu, isso de uma certa forma permite que as espécies que se comunicam por sons, tenham mais possibilidade de comunicação, de localização, sem tanto esforço como era com o ruído da nossa sociedade. Mas, de uma certa forma, assim, não percebo também, como o Marcelo colocou, uma tendência de que isso tenha um comportamento que tenha mudado a longo prazo, as pessoas estão fazendo isso muito ressentidas, parece que estão perdendo a sua liberdade e, muitas vezes, nós estamos ganhando liberdade, liberdade de fazer novas coisas, de muitos deslocamentos e atividades que eram supérfluas, desnecessárias, que poderiam ser feitas de outra forma, sem uso de um carro. Tem um amigo meu que sempre diz que o ser humano não foi feito para se locomover com uma tonelada de aço, então, nós temos que reaprender as nossas possibilidades físicas mesmo de fazer pequenas compras e pequenas atividades sem ter que, obrigatoriamente, se deslocar de veículos. Mas isso tudo é um comportamento que nós vamos ter que avaliar na nossa sociedade dentro de alguns meses ou anos quando essa epidemia passar e seus efeitos já estiverem em uma nova atividade, como se diz, um novo normal. Como é que nós vamos, como vai ser esse novo normal, ainda não dá para saber. E, Luiz Felipe, tu atuastes como diretor de licenciamento ambiental, ligado à questão do meio ambiente, também se aposentou agora em janeiro da Secretaria Municipal da Saúde, então, nós temos uma relação aí que se estabelece, por óbvio, entre meio ambiente e saúde. Já que tu atuastes nas duas áreas, porque as pessoas muitas vezes podem ter assim no imaginário a natureza como algo para se contemplar, para se manter, para se preservar, mas há uma relação direta do meio ambiente com a saúde das pessoas. É isso? Isso. E essa pandemia veio nos mostrar isso de uma forma claríssima. O que nós estamos fazendo com a natureza, digamos, o ser humano ocupou os espaços naturais, reduzir os espaços para as espécies, para as demais espécies, ou seja, nós fizemos com que eles ficassem cada vez mais confinados em áreas de ambiente natural, deslocando populações, gerando superpopulações em espaços pequenos, e isso tudo leva a uma maior circulação de vírus, por exemplo, de vírus, de bactérias entre essas populações. Não quer dizer que isso passe imediatamente para o ser humano, mas em algum momento, e aí entra a crise sanitária também, ou seja, quando nós consumimos esses animais silvestres e trazemos para um mercado como aconteceu na China, na origem, lá em Wuhan, trazemos isso junto de alimentos domésticos, outros alimentos que vamos usar nas nossas casas e levamos para uma área superporroada, aquilo que podia ser um acidente ocasional, ou seja, um vírus se adaptar a uma pessoa, mas se fosse uma população isolada, uma pequena família que sofresse esses efeitos, mas não tivesse como passar para outras pessoas, isso não seria um problema. Mas como nós temos já uma superpopulação humana e uma hiperconectividade, como nunca tivemos, ou seja, antigamente, para tu ir da América do Sul, por exemplo, até a Ásia, até a China, eram, mesmo no século passado, muitas vezes, dias de viagem mesmo de avião, porque não haviam conexões imediatas, hoje em dia, se vai num dia, se circula o planeta num dia, no máximo dois, e com isso, um vírus que não teria capacidade de infectar tão rapidamente, ele consegue fazer isso porque nós o transportamos nos nossos meios de transporte ultra rápidos. então existe essa conexão evidente entre a agressão ao ambiente, entre a pressão sobre os recursos do ambiente, mesmo com o consumo de animais selvagens que ainda ocorrem em várias áreas do mundo, inclusive no Brasil, numa proporção menor, e a questão de saúde, ou seja, nós estamos cada vez mais pressionando esses ambientes e na necessidade de sobrevivência, as várias formas de vida acabam podendo se transferir também para nós, ou seja, nós podemos fazer com que isso pode vir a acontecer com outros vírus, que eles se transfiram para o ser humano e consigam ter sucesso nessa transferência causando outras pandemias além dessa da Covid. Sim, nós estamos aí tratando então desse ônus da globalização, porque nesse momento isso foi fundamental para que se disseminasse da forma que ocorreu. Rodrigo Cambará, eu quero ver contigo como é que tu estás vendo a relação dessa redução da atividade econômica com a questão da natureza que não foi tão grande e os teus colegas aí já alertam para o perigo de uma retomada com ainda maior ímpeto por parte das empresas e indústrias. Como é que isso, o que a gente pode tirar de lição desse momento? Olha, eu vejo que uma lição que fica clara para mim pelo menos é que fica evidente a importância que a economia tem frente a outras questões como até a preservação da própria vida humana. então durante muito tempo nós que somos da área ambiental nós acreditamos que o paradigma da conservação da importância da biodiversidade ele pudesse em algum momento colocar a economia em xeque e se sobrepor até a ela. mas na minha avaliação agora ficou evidente que a economia é a mais importante porque nem mesmo as vidas humanas estão sendo colocadas acima da economia vamos dizer assim estão se adotando medidas arriscadas de flexibilização e controle do trânsito humano em prol da economia então fica claro que o meio ambiente assim como a vida humana ele está em segundo plano na nossa sociedade isso é bastante preocupante eu acho que a questão do retorno ela é preocupante também porque nessa linha de raciocínio porque a tão sonhada volta ao normal na verdade é uma volta aos mesmos padrões de consumo que se tinha antes não se está não se chegou nesse debate ainda mas esperamos que não seja assim mas que esse normal não seja o retorno exato ao que estava acontecendo antes nem mesmo o turismo que é para ser uma atividade menos impactante ela é uma atividade que não tem impacto ela tem impacto bastante grande e isso ficou evidente em alguns exemplos mundiais como por exemplo em Veneza que os canais começaram a aparecer de novo a água começou a ficar translúcida de novo altera do chão no Pará que é um dos principais destinos turísticos do Brasil os peixes voltaram a aparecer na praia os Himalaias voltaram a ser vistos na Índia então isso tudo é resultado da diminuição do trânsito de pessoas que envolve o turismo então o turismo para ser sustentável ele precisa de monitoramento e adaptação como todas as atividades econômicas então esse retorno ao normal nós vamos ter que pensar bem como vai ser esperamos que seja um novo normal que não seja o normal de antes sim já se falou muito na questão de campanhas de conscientização sobre um consumo mais inteligente racional dos recursos isso vem fazendo algum efeito em que proporção isso tem ajudado ou se a gente deveria bater mais nessa tecla de um consumo mais racional dos recursos com certeza precisamos isso aí está no dever de casa há mais de 20 anos precisamos sair do discurso e partir para a redução dos padrões de consumo consumo consciente consumo solidário tudo isso aí dialoga com o que nós estamos vivendo hoje nessa questão da pandemia as pessoas por exemplo começaram a fazer pão em casa de novo e na internet as receitas para o pessoal começou a entrar para baixar a receita para fazer pão isso é muito interessante as pessoas passaram a circular menos até para atividade mais básica que é a alimentação voltaram a fazer horta em casa isso é muito interessante isso aí então significa que é possível a gente não precisa quebrar a economia mas a gente também não precisa ser tão tão consumista e tão dependente assim dos outros para se alimentar para as atividades mais básicas né esse é um desafio que a gente vem falando há muito tempo só da relação da atividade econômica do desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente né muitos defendem que é possível adequar isso mas acho que é um desafio já histórico bom esse é o nosso democracia primeira parte tratando dos impactos da pandemia do coronavírus desse isolamento social da redução das atividades por um período ao menos e da relação com a natureza nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência voltamos para a segunda parte do nosso programa democracia de hoje que está tratando dos impactos da pandemia do isolamento da redução das atividades econômicas e sociais em relação à natureza nós estamos conversando com o Marcelo Maisonete Duarte que é biólogo doutor em ecologia ligado ao ERGS também ao médico veterinário ex-IBAMA e ex-secretaria municipal da saúde Luiz Felipe Kunz e o Rodrigo Cambará biólogo e doutor em ecologia ligado ao Instituto Chico Mendes eu quero retomar com o Marcelo tratando exatamente desta relação entre atividade econômica saúde meio ambiente e como é que estão as políticas de um modo geral enquanto a gente está ali combatendo tentando conscientizar as pessoas para os cuidados e os perigos como é que a política vem acontecendo e sendo implementada no país principalmente de forma geral e aqui no estado Marcelo é são uma questão bem importante né porque a gente tem tem notado assim quer dizer ou digamos assim o que está acontecendo é que se tem no primeiro momento uma discussão muito forte com relação a vacinas a medicamentos coisas e tal que são fundamentais né para para essa pandemia depois se fala muito na questão econômica né dos problemas de como resolver de como solucionar de como atender as empresas etc mas não se fala da questão ambiental né e a gente sabe que ao longo dos últimos quatro anos a gente vem sofrendo uma perda consistente assim né do interesse do governo né em promover ações com relação a isso né o desmatamento crescente a gente tem a fala do ministro naquela famosa reunião onde ele disse não vamos aproveitar a pandemia e passar boiada quer dizer isso aí num país que já tinha problemas ambientais sérios né de repente tu tá simplesmente favorecendo né que aqueles atores ilícitos do meio ambiente se né se alvorocem opa olha aí ó temos respaldo federal ou pelo menos as indicações que vem de lá vem nesse sentido né isso é uma questão muito preocupante porque é como eu falei no início quando se retomar uma vida mais próxima do normal seja de que maneira for os impactos ambientais talvez tenham se agravado apesar de em alguns indicadores como já se falou no primeiro bloco ali a coisa tenha regredido retornado a padrões mais aceitáveis Luiz Felipe queria ver contigo já que teve a tua experiência de licenciamento ambiental né no Ibama essa questão de 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 flexibilizar algumas legislações e essa imagem que sempre teve né de entidades de biólogos de ambientalistas né essa visão de que eles são um um obstáculo ao desenvolvimento se criou né muitas vezes essa ideia de que bom nós temos nós temos que empregar nós temos que gerar emprego e renda nós temos que implantar a a a a indústria a empresa em determinado local mas a gente tem que driblar os né pra poder realizar o licenciamento temos que driblar uma mentalidade que que é vinculada a as entidades e aos ambientalistas né que parece que estão assim em oposição né essa é uma imagem que pra muita gente ficou marcada como é que tu estás vendo isso essa relação e essas políticas públicas que estão sendo implementadas é eu vejo que se acirrou um estranhamento do setor econômico com as normas ambientais e essas normas ambientais surgiram em função dos danos que a atividade econômica estava causando seja nós no Brasil a nossa lei da política nacional de meio ambiente é de 1981 e demorou nós somos um país que assumiu essa legislação de proteção à natureza depois como várias coisas o Brasil acaba sendo um dos últimos a fazer né então mas a partir daí foi avançando nós não tivemos talvez nas duas primeiras décadas de aplicação da lei muitos conflitos porque ela ainda não tinha os órgãos ambientais foram se instalando aos poucos esses critérios de licenciamento também foram aos poucos sendo implantados e a partir daí se entendeu que eles começavam a diminuir a lucratividade ou seja os empresários tinham que gastar mais para controlar a poluição para fazer uma avaliação dos impactos ambientais e muitas vezes e algumas vezes muito poucas vezes alguns estabelecimentos não foram autorizados porque seu impacto era grande demais em poluição ou destruição ambiental para aquelas populações e para aquele ambiente onde ele pretendia se instalar então o que eu vejo muito é uma assim nós saímos de uma situação que no final da década de 70 a cidade mais poluída do mundo era no Brasil hoje se fala muito da Índia da China mas no final da década de 70 no século passado o local mais poluído do planeta era Cubatão na Baixada Santista em São Paulo nós tínhamos uma série de acidentes ambientais que continuam ocorrendo com a mineração principalmente mas parece que nós não aprendemos que estamos tratando de qualidade de vida tanto para o ambiente como para as pessoas eu imagino que se nós tivéssemos de novo uma empresa estrangeira se instalando do outro lado do Guaíba sem cuidar dos ventos dominantes e que também gerou uma série de conflitos com a população de Porto Alegre que era a indústria de celulose que depois teve que fazer uma série de adequações com relação a emulsões de poluição se nós tivéssemos uma nova empresa poluente se instalando entre a Bela Vista e o Moins de Vento aqui em Porto Alegre certamente a demanda sobre qualidade ambiental ia surgir e as pessoas não iam querer que a poluição ficasse ali mas quando é na periferia quando são com populações mais pobres com populações mais excluídas isso não é levado em conta então essa é a questão principal ou seja nós estamos esquecendo por que a legislação ambiental surgiu ela surgiu para proteger as pessoas e o ambiente tinha uma degradação quando o mercado agia livremente quando não tinha controles houve muita degradação muita destruição nós tínhamos uma pedreira no Morro Santana na década de 70 que as explosões quebravam vidraças aqui na área central de Porto Alegre tremiam os prédios tudo isso eram os excessos que foram sendo corrigidos ao longo dos anos então há uma dificuldade do setor econômico em entender que deve haver algum controle tanto governamental quanto da população a população tem que opinar eu já tive discussões com grandes empresas do setor de mineração e que faziam muitos elogios à condição chinesa na China a gente pode instalar um empreendimento rapidamente sem nenhum controle eu digo sim a China continua sendo uma ditadura e no Brasil nós somos uma democracia e temos uma legislação que também prega o controle social audiências públicas o mínimo de informação a população para que ela possa ajudar os governos a decidir melhor não apenas baseado no interesse daquela empresa daquele poder econômico mas levando em conta a situação do ambiente e a situação das pessoas eu acho que nós temos que cuidar com essa flexibilização cuidar com tratar o licenciamento ambiental só como uma burocracia porque ele não foi previsto como uma burocracia ele foi previsto como uma garantia de qualidade de vida para as pessoas de um ambiente mais saudável para as outras espécies também que convivem conosco nesse planeta é porque essa postura ele contraria quando se coloca a ciência porque vocês representam o que é a ciência isso contraria interesses e por isso essa imagem de obstáculos mas como tu estava dizendo Luiz Felipe nós até para quem não está tão a par do que acontece em relação à preservação do meio ambiente dessas práticas atuais estão vendo já tivemos uma situação pior é isso que nós estamos colocando aqui por incrível que pareça é preocupante hoje mas já foi pior ou seja dá para a gente pensar de forma mais otimista e onde entra a questão da educação ambiental hoje não sei se está sendo tão bem aproveitada isso no campo do ensino formal eu creio que nessa área nós tivemos muitos avanços isso que talvez coloque uma luz no fundo do túnel que as pessoas possam mudar mudar o comportamento mudar a sua utilização do ambiente aquilo que o Rodrigo falou um pouco antes ali da redução dos consumos se nós tivermos uma capacidade de verificar que a soma das nossas ações não a ação individual de cada um mas a soma das nossas ações acaba gerando um impacto significativo demais talvez nós tenhamos a possibilidade de conscientemente reduzir os impactos porque também em cima do que o Rodrigo falou se as pessoas não estão preocupadas com a sua vida agora com a vida dos seus parentes com a vida das pessoas próximas e levando a atividade econômica em primeiro lugar em uma parcela da nossa população principalmente a nossa elite econômica pensa dessa forma como é que nós vamos pensar em relação às mudanças climáticas por exemplo que os efeitos vão ser daqui muitos já estão acontecendo mas muitos deles vão acontecer até o final do próximo século os efeitos mais graves como é que as pessoas vão tomar atitudes com relação ao que nem está acontecendo ainda mas apesar da ciência ter instrumentos para prever então eu acredito que a educação ambiental que ocorre tanto de forma formal nas escolas e cada vez isso é mais abordado isso já entrou para dentro das escolas na maior parte dos currículos isso é abordado de diversas formas eu tenho um filho pré-adolescente que tem acompanhado de como eles já abordam muito mais do que a minha geração abordava essas questões na escola e isso nas redes sociais no mundo já também circula muito mais apesar de que tem paralelamente isso é uma coisa impressionante tem crescido o negacionismo as pessoas negam negam inclusive a pandemia o que é uma coisa impressionante está acontecendo tem exames tem testes tem previsões tem estudos científicos e as pessoas optam por não crer nisso por acreditar que isso não está acontecendo assim como tem os negacionistas também do desmatamento da Amazônia do aquecimento global e que negam ou como até faz o nosso presidente demitem quem emite os dados os dados que mostram à população o que realmente está acontecendo então essa é uma situação que nós temos que enfrentar como sociedade mas eu creio que a educação ambiental ela evoluiu ao longo do tempo e lógico que sempre há possibilidade de aperfeiçoamento tanto no nível formal como informal mas as informações e a qualidade da educação na educação ambiental cresceram muito nos últimos tempos só para fazer rapidamente Luiz Felipe tu fez um registro histórico de uma empresa de celulose tu estava se referindo a Borregardo do passado sim a antiga Borregardo eu lembro era terrível quando o vento vinha de lá e a gente banalizava aquilo sim mas era uma questão de incômodo terrível e só para ver como a flexibilização causa problemas nós tivemos recentemente acho que faz questão de quatro anos também uma empresa de tratamento de efluentes de efluentes industriais que se instalou acima da captação principal de água da zona norte de Porto Alegre vocês lembram nós ficamos um tempão com mau cheiro na água isso era gerado por uma flexibilização de licenciamento de uma empresa que estava tratando resíduos perigosos efluentes líquidos perigosos acima um pouco acima dois quilômetros acima da principal captação de água da zona norte da capital do estado como é que se pode flexibilizar uma coisa dessas como é que não se observou que havia uma captação de água para centenas de milhares de pessoas logo abaixo então essas questões que o licenciamento deveria resolver e que não são burocracia não é um papel que deve ser feito não é uma avaliação de fato do que vai acontecer depois e isso deve ser acompanhado também por fiscalização porque senão as coisas acabam simplesmente resultando em desastres ambientais e prejuízos à saúde da população Rodrigo Cambará quero aproveitar também a tua experiência que eu sei de alguns anos lá na Amazônia e como é que tu estás vendo essas políticas na questão do desmatamento políticas públicas que são implementadas principalmente pelo governo federal mas também replicadas e nós temos aqui um código ambiental recém votado aqui na Assembleia como é que tu estás vendo esse cenário olha gente eu vejo com preocupação bastante preocupação simplesmente analisando os dados estatísticos de desmatamento um aumento de 55% do desmatamento de janeiro abril em relação a 2019 na Amazônia é uma área de 1.202 quilômetros quadrados dados do INPE do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia é o maior o número mais alto desde 2016 no mesmo período por exemplo em relação aos incêndios 10.123 quilômetros quadrados destruídos isso é a primeira vez que nós ultrapassamos 10.000 quilômetros quadrados nesse período desde 2008 isso reflete então o fato de que o pessoal que está trabalhando nos frontes de desmatamento e garimpo eles não estão muito preocupados com a Covid-19 eles já estão sujeitos a malária dengue chikungunya facada tiro onça eles não o trabalho deles é esse mesmo é para ganhar ou perder tudo ou nada e eles vão continuar já do outro lado a fiscalização é feita por gente como a gente pode ter problemas de saúde o efetivo está menor existe houve toda uma flexibilização da legislação para regularização fundiária desde a constituição de 88 antes para você regularizar 2.500 hectares de área desmatada tinha que passar pelo congresso agora não precisa mais então se o sujeito conseguir desmatar 2.500 hectares botar gado ali e ele pode até com o CAR já iniciar com o cadastro ambiental rural já iniciar o procedimento dele de regularização o que antes era impensável há um tempo atrás há pouco tempo atrás então realmente a situação do desmatamento ela vai e isso ainda é só o começo em 2020 quando vierem os dados de 2020 nós vamos tomar um choque de realidade e todo esse desmatamento ele vai ter consequências graves nas cidades inundações em São Paulo seca exagerada no Nordeste no Brasil inteiro isso não é uma coisa localizada da Amazônia o clima é como a gente sabe é um sistema global e todo mundo vai pagar essa conta em outras palavras não é para a gente pensar que isso vai ser localizado que vai ser consequência apenas para quem está na Amazônia então é bastante complicado isso a gente precisa retomar o controle sobre essas áreas repensar os mecanismos o licenciamento ambiental como estava falando o Luiz Felipe é uma ferramenta importantíssima porque ele é considerado uma fiscalização prévia uma fiscalização a priori o licenciamento então na medida em que a gente trata ele apenas como um intrável desenvolvimento econômico a gente está subestimando muito essa ferramenta e jogando tudo para uma fiscalização em campo que não está ocorrendo que não é viável então é bastante complicado isso aí estamos passando por um período bastante difícil nesse campo com certeza Rodrigo a gente sabe que tem e se ouve falar muito na bancada ruralista do Congresso Nacional me parece que nós não temos uma bancada que trabalhe pela preservação do meio ambiente estabelecida formalizada e como a sociedade de alguma forma pode se opor a certas políticas públicas e interferir de forma mais efetiva realmente a gente não tem uma bancada ambientalista nós temos alguns deputados que são mais próximos dessa questão pulverizados em diversos partidos e sem uma organização isso tem dificultado bastante as coisas eu acredito que o cidadão comum que no fundo todos nós somos ele tem bastante influência no próprio exemplo que ele dá no dia a dia nos padrões de consumo que ele tem na forma como ele divulga o seu posicionamento como ele corrobora ou não as verdades científicas ou vai para o lado do negacionismo para mim o negacionismo é o resultado da ignorância mesmo da falta de esclarecimento da população é o resultado de um projeto de educação mal feito no Brasil projeto de ignorância da população porque não existe uma outra hipótese afirmar por exemplo que a terra é plana que o desmatamento não existe que o coronavírus é uma conspiração isso aí só pode estar relacionado a falta de educação mesmo e cultura então acho que a gente também priorizar isso valorizar a educação e a cultura dentro da nossa casa nos ambientes que nós frequentamos a questão do padrão de consumo é o que a gente pode fazer é o que está ao nosso alcance e pensar bastante quando for também eleger os nossos representantes já que a gente delega tanto poder a eles eleger e monitorar porque muitas vezes a gente só elege e esquece até em quem votou não sabe nem mais o que aquela pessoa está fazendo lá por nós perfeito eu queria agora numa última uma última último giro aqui do nosso democracia que vai se encaminhando assim lentamente para o final eu quero ver com os três assim eu quero propor assim o que que em cima disso começando pelo Marcel o que a gente pode realmente fazer eu teria mais uns dois minutinhos para cada um o que a gente pode realmente fazer e como é que vocês veem as entidades de as entidades da sociedade organizadas que estão atuando em defesa do meio ambiente algumas de forma mais radical no bom sentido e outras mais trabalhando a questão através de campanhas educativas como é que vocês estão vendo como é que é o futuro daqui para frente e como é que através dessas entidades as pessoas podem fortalecendo essas entidades da sociedade a gente pode interferir nestas políticas mais positivas e proativas em relação ao meio ambiente começando com o Marcelo para a gente fazer o fechamento bom só retomando um pouquinho que já foi falado a gente tem que ter noção por exemplo eu na minha época de estudante eu não tive educação ambiental na escola então várias gerações a partir daí começaram a ter educação ambiental começaram a ver uma preocupação maior com a questão ambiental e isso está trazendo digamos assim um público novo pelo menos uma parte dele mais consciente uma outra questão importante é que os sites de busca têm relatado um aumento considerável de pessoas que buscam um consumo consciente formas de consumo consciente desde fazer pão em casa como o Rodrigo falou utilizar o comércio local por que a gente tem que buscar produtos que rodam milhares de quilômetros gastando diesel se a gente pode comprar o produto do nosso fornecedor aqui próximo então mudar o modelo a gente precisa mudar o modelo bom enquanto as entidades quanto as as diversas organizações ambientais elas já lutavam antes da covid já lutavam incensivamente antes da covid buscando melhorar essa qualidade de vida e conscientizar um número cada vez maior de pessoas tu falaste da bancada ruralista bom o Brasil não é como os Estados Unidos onde o lobby é regulamentado mas a gente sabe que o nosso congresso funciona na base do lobby quem tem o maior lobby quem pressiona mais coisa e tal leva e a sociedade é que sai perdendo nisso porque a sociedade não faz lobby sociedade quando muito faz um abaixo assinado coisa e tal questionando algum assunto mas mais numa resposta mais reativamente do que numa ação proativa então essas entidades é que conseguem congregar a sociedade para tentar de alguma forma fazer um lobby no congresso que é onde se decidem as coisas são aprovadas ou não então eu vejo uma sociedade que se mexe mas eu vejo um governo que não está muito preocupado com isso e um congresso que atende a diversas pressões e quem fizer o lobby mais alto leva e normalmente o lobby mais alto são das empresas são dos agropecuaristas e etc Perfeito Luiz Felipe Kunz quer ver contigo então como o que nos resta o que pode visualizar no futuro em relação a esse trabalho que muitas vezes algumas políticas parecem que estão contrárias ao interesse do meio ambiente da sua preservação nós temos empresários também trabalhando para a flexibilização dos licenciamentos por outro organizações da sociedade as pessoas ligadas interessadas educadas para isso e tem um outro elemento que se houver esse conflito nós temos ainda que recorrer ao poder judiciário não sei como é que essas ações acabam tramitando e qual é a tendência delas mas fechando esse frente a esse cenário como é que tu vislumbras aí o nosso futuro e o ativismo qual é a importância dele eu acho que quando se estabelece um conflito com a sociedade seja pela geração de impactos muito grandes isso acaba indo para o judiciário e aí sim os empreendimentos acabam atrasando na sua implantação então acho que se houvesse o interesse genuíno das empresas em não destruir o ambiente em ter práticas sustentáveis isso faria com que elas tivessem facilitado a sua aprovação e a sua instalação e também a captação de recursos internacionais porque hoje os grandes fundos de aplicação financeiras internacionais se o Brasil não dá interesse importância à questão ambiental os grandes fundos e os grandes investidores estão começando a dar então acho que se o pessoal quiser ter um fluxo de recluto para que os seus empreendimentos cresçam e se sustentem acho que é importante atentar para a questão ambiental porque ela é cada vez mais permanente presente nos fóruns internacionais e nos interesses dos próprios investidores internacionais esse é um ponto o segundo ponto que preciso para abordar a questão do ativismo eu sou um ativista desde sempre apesar de depois ter sido servidor público durante muitos anos e ter diminuído essa carga de ativismo mas fui colega do Rodrigo em atividades na proteção do Parque Itapuã por exemplo o Parque Itapuã ele só ocorreu porque houve uma mobilização da sociedade civil criando uma associação juntando várias associações para atuarem que forçaram o governo a tomar medidas de implantação e hoje o Parque está ali existe tem ainda problemas com a sua estrutura que não está toda implantada mas foi efetivado por ação da comunidade então a comunidade pode fazer muito são muitas as associações com ações mais específicas com ações mais gerais dá para escolher mas é importante que nós possamos ter essa possibilidade de mobilização através das associações já existentes e um combate principal que eu vejo hoje é a questão do negacionismo a questão do combate às fake news às notícias falsas que são divulgadas eu creio que está surgindo também um movimento importante na internet hoje que é o movimento que visa bloquear o financiamento desses sites que propagam notícias falsas captando recursos da publicidade do Google então fazendo com que as empresas saibam que sua publicidade está sendo veiculada em sites que propagam notícias falsas é um movimento interessante porque mexe no bolso de quem gera quem gera negação quem gera negação da ciência do aquecimento global da pandemia e talvez sejam essas novas formas de ativismo que possam fazer com que hajam modificações na nossa sociedade que permitam que a ciência a verdade científica enfim triunfe e que nós possamos ter um avanço um avanço civilizatório maior nos próximos anos perfeito maravilha Rodrigo Cambará para encerrar contigo como é que tu estás aí visualizando em relação a todos esses temas que a gente está discutindo visualizando o nosso futuro né e o que que a gente pode fazer para alterar esse futuro para melhor bom que eu posso na minha avaliação né meu pai era filósofo e era especialista em Sartre né Sartre era um filósofo que dizia que a realidade é construída o tempo inteiro então não existe um futuro posto né seja ele positivo ou negativo depende do que nós vamos fazer né o que nós estamos fazendo ele é totalmente construído né então nessa linha nós temos um papel importante como como pessoas como cidadãos nós temos vários espaços na sociedade que são previstos em lei para a gente ocupar e nós não ocupamos ou deixamos para outros como por exemplo conselhos municipais de meio ambiente conselhos de gestão nos parques nacionais nas unidades de conservação associações de bairro organizações não-governamentais ligadas ao meio ambiente principalmente as que lidam com questões locais isso tudo nós podemos participar além do ativismo virtual que existe hoje né que é importante mas que eu acho que não deveria substituir um ativismo real né vamos dizer assim um ativismo local voltado às questões reais práticas e presencial né nós precisamos também defender a constituição do país nós precisamos saber qualquer cidadão tem que saber pelo menos o básico da constituição do país para que defenda essa constituição né que é a base do nosso sistema democrático né e acho que muitos erros também tem vindo da mistura da ciência da política com a religião né então acho que isso aí é uma coisa para refletir assim até onde que nós devemos ir com isso a constituição garante que o estado é laico né e isso é bastante importante para o futuro do país que a gente separe essas coisas cada um tem suas crenças suas opiniões de religião e isso está bastante garantido também pela legislação mas no campo da política e da das demandas diárias é outra coisa nós temos que conseguir separar isso isso tem trazido muita confusão para o futuro isso é uma lição a ser feita eu acho para os próximos momentos aí que nós vamos viver no país tema tema de extrema importância gostei muito de ouvi-los né gostei do debate que eu queria ter mais tempo até para a gente ampliar esse assunto mas nós vamos voltar a temas né relativos à natureza preservação da natureza esse duelo que se criou né entre desenvolvimento econômico social e preservação do meio ambiente né eu recordo aquela né nessas discussões daquela primeira história que a gente aprende quando criança que é da galinha dos ovos de ouro né que ali já tem algum ensinamento que poderia ser aproveitado né pelo menos pô não não dá para usar tudo agora né vamos vamos moderar e vamos seguir para ter ter sequência e ter futuro né e encerramos inspirados em Sartre foi muito bom muito bom agradeço a todos vocês a todos e o inferno são os outros né diria diria Sartre Amigos Amigos Marcelo muito obrigado Luiz Felipe Rodrigo foi um prazer a gente tá com o contato de vocês a gente vai voltar a incomodá-los aí no bom sentido tá bom abração tá certo esse foi o portanto o nosso democracia de hoje tratando desses impactos do isolamento social da pandemia em relação ao meio ambiente a mãe natureza agradeço a audiência de quem nos acompanha e até o próximo programa tchau